Fala galera beleza aqui quem fala Renegarde bom rapaziada hoje estou trazendo aqui um vídeo especificamente para vocês e bom rapaziada eu vou estar apresentando aqui o servidor do BGR2 rapaziada Brasil Gaming Realista é um servidor já bem conhecido né tem muitos famosos alguns famosos que joga que grava faz stream live e tudo mais e bom rapaziada eu vou ser um deles hoje aí tô começando gravar fazer live aqui no servidor e eu vou apresentar um pouquinho do meu conhecimento aqui no servidor tá rapaziada se faltar alguma coisa apresentar pode me falar aí nos comentários tudo mais que eu vou estar aí respondendo aí rapaziada e tem de rolação rapaziada galera bora para o vídeo e fala galera beleza aqui quem fala Renegade bom rapaziada eu vou estar apresentando aqui primeiramente né é alguns comandos tá alguns comandos do F1 até o F2 beleza rapaziada primeiramente o F1 é o perfil tá a sua identidade vai aparecer aqui é indicação cargo emprego tempo que você está jogando vip e ponto beleza rapaziada aqui do lado tem um veículo tá vai aparecer um veículo que você tem tá aí tu vai selecionando aqui pode vender para jogador localizar e vender para concessionária você também rapaziada aqui na casa aqui na casa você tem uma casa comprada vai aparecer aqui também como eu não tenho então não vai aparecer e o grupo aqui aonde você é um membro de qualquer seja batalhão ou algo do tipo beleza ou facção beleza rapaziada e por último rapaziada aqui a configuração para quem possui um PC fraco beleza é então é para mudar a renderização personagens veículos e objetos pode estar aí clicando aqui né em alterar tudo e tem mais enfim e tem aqui para remover a vegetação tá como pode olhar aqui no cantinho do esquerdo né acabei de ativar ele ele já aparece agora se desativar ele some beleza também tem aqui para desativar nuvens chuvas e de rua personalizado também e mais para baixo aqui rapaziada tem um aí para desativar o hood normal a normal e outra imagem aqui rapaziada enfim e próximo que eu vou mostrar aqui para você é o f2 né f2 vai abrir seu telefone e nada mais nada menos do que algumas coisas que mais importante né como contatos contatos é gps whatsapp configurações aqui também vai tá mudando ao peito aqui do celular e banco né rapaziada e o próximo comando que é o f3 vai aparecer aqui animação de vip tá rapaziada vai tá selecionado aí o vip que tu quiser se tu é vip só pode somente vip poder colocar seus dentinhos aqui beleza e para cancelar rapaziada tá mentalizando o espaço aí o f4 é o f4 é para quem possui painel vip tá vai aparecer aqui e tá né os itens personagens armas vai aparecer tudo aqui rapaziada é o f5 é a loja de pontos tá se você comprou pontos no site da BTR você pode tá aí se você comprando alguma coisa que queira não comprar e o f10 tá rapaziada vai minimizar a tela do chat tá rapaziada eu vou ficar logo aqui do lado do servidor ó e agora vou tá apresentando para vocês aqui rapaziada aqui ó eu vou passar a gente de emprego beleza e vamos tá entrando aqui a primeira porta ou qualquer porta que tu entrar aqui tu vai se deparar aí com uma salinha tá e aqui na gente de emprego tem vários lugares de empregos pode tá selecionado emprego que tu vai querer trabalhar cada um tem de acordo com o seu level para poder ficar trabalhando e o caso de lixeiro tá rapaziada e o caso de lixa em LV então ele vai já está marcado aí no seu gps aí somente atualiza o f11 e e olhar onde que fica aí para seguir o destino beleza rapaziada aqui você tira seu pote de arma tá lembrando tem que ter level 10 para poder fazer o pote e o valor é 50 mil aí e aqui temos alterar identidade então se você deseja alterar a identidade ela custa aí 500 mil tá E aí e aqui estamos por último é a imobiliária como eu disse lá no f1 que você tem uma casa imobiliária vai aparecer aqui rapaziada rapaziada vai seleciona a casa que você tem e mais que no gps rapaziada agora eu vou mostrar para vocês onde queira a carteira do CNH bom rapaziada chegando aqui é só vocês virem aqui entrar aqui mentalizar aí pressionando o E para você poder entrar na loja e aqui vai ter aí quatro habilitação de moto até o helicóptero e cada um tem o seu valor aí para poder estar pagando para fazer a carteira beleza rapaziada eu vou mostrar algumas lojas aí de roupa e algumas lojas de utilário aí tá e tem é necessário para o seu carro ou a roupa também beleza rapaziada então bora lá bom rapaziada outra coisa que eu esqueci é o ADP aqui rapaziada é aqui dentro da ADP tem a forma de que você tirar a sua estrela estrela tá se você tiver um mandato aí pode estar limpando a sua ficha é só digitar barra estrela tá vai aparecer aqui no chat em cima do mini mapa e o valor é seis mil para poder estar liberando aí a sua ficha beleza e aqui no outro mic onde o display ficou preso tá pode estar aí pagando a fiança do seu colega seu amigo e aqui nessa maletinha aqui no desenho de maleta só para quem é policiais pode estar iniciando trabalho e aqui nesse desenho da arma e vai ter painel de arma e somente policiais que você pode estar pegando aí e aí eu vou mostrar para vocês aqui o mini banco aí beleza vamos chegar aqui aqui rapidão rapaziada aqui vocês vão estar pressionando o M tá onde vai aparecer o cursor do mouse e vocês vão clicar aí com o botão direito do mouse e clica em abrir banco e aqui rapaziada no início vai ter aí o saldo da sua carteira o saldo do bancário tá e para fazer o saque vai aparecer aqui um saque rápido também pode estar selecionando ou também digitar a quantidade que tu quer sacar também tem a forma de depósito mesma coisa do chat a minha fatura também aqui a fatura caso você tenha alguma coisa a pagar o histórico de transação tá vai ser o histórico que você fez o saco de depósito sem fim agora rapaziada eu vou estar mostrando para vocês a loja de roupas e as lojas de utilários então bora lá bom rapaziada chegando aqui a loja de utilários aqui na ferramenta de utilários e aqui dentro vai ter só três itens como o kit de reparo JBL e a vaga de pescar quando foi trabalhar aí rapaziada aqui tem uma loja de loja de feminina loja feminina no momento não tem nada aqui e aqui do lado é a loja de Fijay rapaziada é essa é a loja de Fijay bom então estou com o mod ativado dele mas aqui vai ter várias opções que aí que você queira comprar aqui tem uma feminina caso tu queira comprar também beleza como tá saindo aqui e aqui do lado é a roupa de Fijay rapaziada se você tá de Fijay você pode tá aí comprando a roupa de Fijay e ali na informação precisa ser um TG beleza rapaziada e agora vou estar mostrando para vocês rapaziada a loja do carro tá concessionária vamos bora lá bom rapaziada chegando aqui eu acabei de esquecer de novo né desculpa é a loja de lanço tá rapaziada eu falei queria que onde você comprar alimento como tá entrando aqui beleza mentaliza pressionando E e aqui pode tá comprando item de alimento é para não tá podendo passando passando fome aí durante a ação tudo mais a gente pode tá comprando aí é só clicar em adquirir e enfim e para você poder tá poder estar utilizando o alimento mentaliza B tá aí vai aparecer aqui vamos comprar aqui só para mostrar para vocês mentaliza B aí vai aparecer aqui o alimento e seleciona o alimento que você quer pode usar usar e clicar em utilizar beleza rapaziada aqui não aparece porque eu estou com fome tá ou também tem outra forma tá como arma filhado droga minério e peixe rapaziada vamos voltar aqui para fora agora agora eu vou estar mostrando para vocês a concessionária a concessionária Beleza vamos bora lá e outra coisa que eu queria te rapaziada aqui é loja de oficina opa desculpa aqui é oficina tá oficina do BGR e aqui você pode tá pegando seu veículo tá eu já tô entrando aqui para você fazer alguma mas é a alteração aqui no veículo beleza aí vai abrir esse painelzinho aqui tem a pintura tem neon né se você queira colocar aqui vamos supor vermelho aqui melhor e aqui também é a porta tá vamos deixar para mostrar como está instalando aqui para ver como é que fica beleza bom rapaziada chegando aqui na conta sonora tá ela que localiza em LV no canto esquerdo tá rapaziada só mostrando alguns veículos e também o valor aí de cada veículo que você comprar é que você possui um vídeo tá jogador ele vai ter 10 10 por cento de desconto qualquer veículo que comprar e para você tá pulando aí não é para ver mais veículos vai aparecer aqui na só o pitãozinho aqui de você ficar tá é um botãozinho botãozinho com botãozinho aqui de lado tá botãozinho aqui de lado e voltar e circular e vai ter alguns veículos aqui tá já vou mostrando o valor de cada um para vocês para depois não não ficar na dúvida de saber quanto que custa o veículo e tudo mais vai ter uns carinho da hora aqui rapaziada é bem bacana vai estar comprando aí para vocês aqui e por fim acabou acabou não rapaziada aí por fim tem um carro de corrida helicóptero e por fim acabou rapaziada e bom rapaziada esse é o vídeo aí que eu trago para vocês se vocês gostaram deixa o like e se inscreva no canal aí beleza rapaziada e até o próximo vídeo e falou e aí